Música Me escutei, alguém abriu os portões, é Me pontei no coração de pão O meu desejo e meus filhos brigaram com irmãos E amanhã seriam as olusões Você estava longe então, porque voltou Seus olhos te verão e não vão entender Enquanto a mim te quero sim Vem dizer que você não sabe Enquanto a mim não é o fim A minha razão é pedir a minha vida Cada um terá razões ou as boas Ediria a sua sombra de sonho e sonho e confusões O meu desejo e seu consenso Ai, paz nos vem com cães E amanhã nos tornei na mão e os pães Os meus desvendimentos e o velhão Vai, melhor saber Os meus olhos te verão e não vão lembrar E amanhã nos tornei na mão e os pães E amanhã nos tornei na mão e os pães E amanhã nos tornei na mão e os pães Somos dois contra a parede E tudo tem três lados E amanhã nos tornei na mão e os pães E amanhã nos tornei na mão e os pães E amanhã nos tornei na mão e os pães E amanhã nos tornei na mão e os pães E amanhã nos tornei na mão e os pães E amanhã nos tornei na mão e os pães E amanhã nos tornei na mão e os pães E amanhã nos tornei na mão e os pães E amanhã nos tornei na mão e os pães E amanhã nos tornei na mão e os pães E amanhã nos tornei na mão e os pães E amanhã nos tornei na mão e os pães E amanhã nos tornei na mão e os pães A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL